Gente, por favor, e não me xinguem, tá? Só por desencargo de consciência, Henrique, verifica... Ah. Ah, não sei, pô, eu tô exposto pro... pra Débora, velho. O cara tá lá. Joga... joga smoke aí, na tabela smoke. Ah, pê rápido. Não, 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 não. Rápido, não vai pegar. Muito perto. O cara passou, hein. Tá em sua esquerda já, Henrique. Ah, não, eu fiz essa jogada pra ele achar que eu sou burro. Picionou. Planta, C4, planta, C4, não, não é isso, não, pera. Granada, não, não é granada, não, é esse, é esse... É que se eu enganar vocês é mais fácil de enganar eles juntos. Se você tá me enganando a gente, imagina ele. Planta. Planta, anta. É você que tá com a C4, Henrique. Ah, por que que ninguém me avisa das coisas? Ah, catedral, catedral. Acabei com ele, gente. Planta, a gente é um idiota e ele bora pra catedral. O porro idiota é você, rapaz. Meu querido, novamente você foi pego no meu bait. Coitado dele, ele nem sabe porque eu tô baitando o tempo inteiro. Beleza, planta isso. Nossa, tá na fumaça. Pegou? Boa. Peguei. Nossa, tá aqui comigo. Peguei, peguei. Boa. Ah, caralho. Ai, tá aqui, tá aqui também. Ai, meu Deus, travei, travei. Ai, meu Deus. Tem um com o Henrique. Tem um em cima. Morreu. Quem... Caralho. Cadê a bomba? Nossa, sem querer. Cadê a bomba? Cadê a bomba? Cadê a bomba? Foi sem querer. Passou um aqui. Passou um meio. Passou um meio. Eu vou avançar. Isso sim. Peguei um sniper otário aqui de bobeira. Não, não. Eles tão avançando em meio. Ah, mano. Nem fui. Vou rodar lá, hein. Vou rotacionar, hein. Meio aí tá cheio. Tem três meios. Opa. Rotaciona, Luciano. Eu vou ir atrás de mim. Não. Vem, otário. C4 com Henrique. Boa. C4 tá ali? Aqui, não. C4 tá com Henrique. Tá com Henrique? Nossa, mano. Eu acredito. Beleza, o cara jogou a molotov em cima da C4. Isso é? Ele morreu. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Ah tá, depois que eu sair vai ser errado. Gente, mas esse cara é feito de quê? Ah. Não é água com musa. Caralho. Aqui não é que constrói fibra. Tá ali, ó. Aonde? Dá o pinga. Ô, caralho. Ô, que cabeça dura, meu querido. Que isso? É, 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 é. É, 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 é Goku. Eu fui cifregado. Eu acho uma tristeza que eu tive muito tempo pra sair, pra não olhar pra flash que eu vi o cara tacando. Eu falei, olha, tem uma granada ali em cima. O que será que é? Deixa eu ver. Ah, é uma flash. Tem gente aí? Tem o time inteiro. Dei pre-fight, de pre-fight. Só tem a cara mirada aí. 3, 2, 1. Toma! 3, 2, 1. Toma! 3, 2, 1. Toma! 3, 2, 1. Toma! Cadê, otário, 2? Caralho! Boa, hein! Recuí. Recuí o caralho. Quero o terceiro. Cadê? Cadê? Acho que eu não vou não, filha da p... Quem é isso? Nossa! Vamos matar, gente! Tchau, tchau!